Que linda festa para Jesus, que linda festa para Jesus, aleluia, você sabe que eu trouxe uma reflexão para passar, eu disse isso pela manhã, mas eu não quero passar essa reflexão, porque ela já foi passada através desse coral tão lindo, mas eu só quero enfatizar algo, que depois você pode acompanhar na tua Bíblia, em Lucas, no capítulo 2 do versículo 8 ao versículo 14, fala de um anjo que desceu aonde Jesus, ele havia ali nascido, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e diz a Bíblia que apareceu com um anjo de uma multidão da milícia celestial, e louvavam a Deus, então o que acontece? A gente sabe que hoje, até algumas igrejas evangélicas, não comemoram o Natal, porque dizem que a origem do Natal, né, se deu em festas pagãs romanas, e por isso não se deve celebrar, e claro que a gente respeita, mas nós, aqui neste lugar, celebramos como Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se para ele aqui na terra, de fato não teve uma festa, porque como nós acompanhamos, não tinha nem lugar para ele vir ao mundo, não havia lugar para ele na hospedaria, né, no céu houve uma grande festa, e por isso nós estamos fazendo uma grande festa, nesta noite, como foi feita pela manhã também, eu também quero, em nome de toda a igreja, agradecer a pastora Rose, por todo o carinho e dedicação e pregado, nessa cantata, como ela disse, simples, mas com muita graça e muita unção, agradecer o Gui também, que é o nosso líder de louvor, agradecer todos os integrantes aqui do Ministério de Louvor, que participaram com eles da cantata, porque a vida deles aqui na igreja não é fácil, né, são ensaios, cultos, muitos cultos durante a semana, e por enquanto a gente só tem uma equipe de louvor, mas ainda assim, eles abraçaram aí a causa, agradecer todos os participantes, desta cantata maravilhosa, e agradecer você, por ter vindo celebrar Jesus conosco, nesta noite, eu gostaria que você desse mais um aplauso, então, para todo esse pessoal, que nós mencionamos aqui, Aleluia, Aleluia. Muito bem, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12, também está registrado um evento, bem significativo, sobre o nascimento de Jesus, mas na verdade, este evento, não se deu, quando Jesus estava na manjedoura, foi algum tempo depois, a Bíblia fala de alguns magos, ou sábios, do oriente, que eles foram visitar Jesus, e no versículo 11, está escrito assim, Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, então, abrindo seus tesouros, lhe deram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Essa passagem é muito linda, porque fala desses magos, desses sábios, que nós não sabemos quem eles são, a tradição diz, que são três, né, mas, eles foram presentear Jesus, eles foram ofertar algo para Jesus, e é interessante, porque Jesus, Ele é o Deus encarnado, e Deus não precisa de nada, da humanidade, porque Ele é absoluto, Ele é soberano, como disse o Rei Davi, quem somos nós, para ofertarmos algo para Deus, tudo vem dEle, nós apenas estamos devolvendo um pouco daquilo que Ele tem nos dado, e nessa noite, eu quero dar para você essa mesma oportunidade, para você poder ofertar algo para Deus nessa noite, nós não temos ouro, nós não temos incenso, mirra, propriamente dito, mas talvez você trouxe uma oferta, uma contribuição, você vai devolver o teu dízimo, e eu gostaria que você fizesse isso de uma maneira alegre e voluntária, amém? você pode fechar os teus olhos, segurar nas mãos aí a sua oferta, se você quiser ofertar pelo Pix, através do Pix ou dos cartões, o Vander está lá no fundo para te ajudar, Pai Santo, mais uma vez, nós te louvamos, adoramos, engrandecemos o teu nome, por essa oportunidade tão linda e tão maravilhosa, que o Senhor nos concede de celebrar o nascimento de Jesus Cristo, do nosso Senhor como homem, meu Deus e meu Pai, assim como esses sábios, esses magos, ofertaram algo para o Senhor, ouro, incenso e mirra, nós também queremos ofertar algo para o Senhor nesta noite, e eu quero então apresentar cada oferta, cada contribuição, que os teus filhos hão de contribuir de uma maneira voluntária, Senhor receba, como o Senhor recebeu, ó Pai, a oferta desses sábios, desses magos, e também em cada dízimo, eu quero consagrar ao Senhor, como um ato da fidelidade dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? Fiquem à vontade para contribuírem. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o ouro só, uma coisa só, meu desejo é, Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar, faz-me refletir, a beleza que há em ti, Tu és para mim, mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Seu poder, Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou, Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, dê mais uma salva de palmas para Jesus, Ele é o dono da festa, aleluia. Muito bem, pessoal, antes de eu passar alguns recadinhos para depois, nós já encerramos a reunião, com um ato profético, mas nós aqui da Igreja Aliança de Amor, nós gostamos muito de receber, com bastante calor humano, os nossos convidados, as pessoas que nos visitam pela primeira vez, a gente procura ao máximo não constranger ninguém, então a gente não pede para ninguém ficar de pé, muito menos para vir aqui à frente, mas a gente, né, gosta de deixar uma lembrança para você guardar de recordação pela primeira vez que esteve conosco. Então aqui, ó, do meu lado esquerdo, eu gostaria muito que você que está conosco pela primeira vez, só levantasse assim uma das mãos, bem alto, por gentileza, primeira vez que você está aqui, olha só, quantas pessoas, Deus abençoe todos vocês, muita gente. Do meu lado direito, alguém pela primeira vez pode levantar assim, ó, olha aí, quanta gente, aleluia, igreja, são muitos convidados preciosos, a gente precisa dar uma recepção à altura, para todos esses preciosos convidados, então vamos lá, como a Igreja Aliança de Amor recebe os nossos convidados? com muita festa, aleluia, amém. Então toda essa festa é para você estar conosco pela primeira vez, porque Jesus, Ele fez tudo isso que você acompanhou aqui pela sua vida, Ele te ama, e Ele te trouxe, Ele te atraiu até aqui nesta noite para participar dessa festa conosco, então sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo. Agora, agora, bastante gente, né? Eu preciso que vocês levantem novamente uma das mãos, para que os diáconos deixem com você aí, essa lembrança, você vai ganhar uma caneta bonita aqui da igreja personalizada, um cartão com uma mensagem bem bacana, aí os diáconos vão ter que trabalhar bastante, tem muita gente, e nós fazemos questão, que todos que estão aqui pela primeira vez, leve para sua casa aí esta recordação. Então se você está pela primeira vez, mantenha aí a tua mão, uma das mãos levantadas, e isto para que os diáconos possam encontrar vocês. Alguém não recebeu ainda? Aleluia, aqui na frente, há um casal aqui na frente. Mais alguém que não recebeu a caneta, o cartão? Acho que ali, está entregando. Aleluia. Gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, convidados, preciosos. Está uma honra poder estar aqui com vocês, celebrando Jesus. Amém? Pessoal, eu só quero, eu sei que as crianças estão aqui hoje conosco, né? No salão do culto, não teve ministério infantil, só que eu preciso da colaboração aí, das crianças, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar o culto. Eu quero só passar para vocês aqui, reforçando, né? Para quem talvez não pôde estar nas celebrações de domingo passado, a nossa agenda de final de ano. Bom, o Natal e o Ano Novo vai cair, né? Em um domingo. Então, a nossa agenda de meio de semana, não tem nenhuma alteração. Nós vamos estar aqui nas terças-feiras, nas quintas-feiras, celebrando Jesus e vocês são bem-vindos. Agora, veja bem, nos sábados, né? Que antecedem aí Natal e Ano Novo, nós não vamos ter as redes. E no domingo de Natal e no domingo de Ano Novo, preste atenção, nós só vamos ter a celebração das 19h30, ok? Nós não vamos ter a celebração da manhã, porque é Natal e Ano Novo. Muitos aqui da liderança vão estar viajando, com seus familiares. A gente não tem uma equipe assim para ter os dois cultos. Mas nós vamos ter, então, no Natal e no Ano Novo, às 19h30, o culto normalmente. E dia 31 de janeiro, às 10h30 da noite, às 22h30, nós vamos ter o culto da Virada, que já é tradicional aqui na igreja. A gente começa às 10h30 esse culto, meia-noite a gente se ajoelha, a gente passa a Virada de Ano orando, e meia-noite, sim, nós estamos despedindo você para abençoar o teu retorno e passar também com a sua família. Então, já é tradicional esse culto da Virada, né? É uma bênção. E nós também já estamos disponibilizando, você pode pegar com um dos diáconos, ou lá no aparador do fundo, o projeto de vida para 2023. Pastor, o que é isso? Até você que está visitando nós pela primeira vez, você pode pegar e preencher. Você vai colocar aqui, escrever aquilo que você almeja para 2023, na tua vida espiritual, ministerial, na sua família, na sua vida secular, nos seus empreendimentos, né? Você vai escrever, talvez numa casa que você queira conquistar, e aí você vai trazer em um dos cultos, ou pelas manhãs da oração, deposita ali naquela urna o teu projeto de vida. A gente orienta você a fazer uma via para você guardar também, para você estar orando em cima desses pedidos, e no culto da virada, nós vamos estar queimando esses projetos de oração como um ato profético. Pastor, mas eu não vou poder estar aqui no culto da virada. Não tem problema, nós vamos orar e abençoar o teu projeto de vida. Amém? E agora sim, para nós encerrarmos, irmãos, nós estamos trabalhando com a frase profética para 2023. E eu gostaria muito de passar o espírito dessa frase para todos, inclusive você, que talvez está aqui conosco, como convidado, como convidada, mas nós queremos que você leve esse espírito também na sua vida. Vamos lá? 2022 foi o ano da mudança, e 2023 é o ano de? O ano de romper. Nós queremos profetizar que em 2023 você vai romper, começando pela sua vida espiritual. Talvez a gente recebeu aqui nesta noite, pessoas afastadas, desviadas, meio, talvez frio, fraca na fé. Eu quero profetizar que 2023 vai ser o ano do teu renascimento. Você vai romper. Talvez você entrou aqui, você tinha um ministério lindo, você abandonou por algum motivo, você vai romper. Você vai romper. Você vai romper na sua família, na sua vida sentimental, nas suas finanças. Quantos recebem essa palavra profética? Então eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E nós vamos encerrar este culto, depois eu só quero dar a bênção apostólica, e uma palavra pastoral abençoando o seu final de ano. Mas nós vamos encerrar cantando, esse cântico que é antigo, mas que nós vamos usar ele como lema, dessa frase profética, 2023 é o ano de romper. E eu gostaria que você cantasse, este louvor, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento, fizesse da letra desse louvor, a sua oração. Você pode repetir assim comigo, mas com fé, diga assim, 2023, o ano de romper, eu vou romper, para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Adore. Cante com fé. Cante com alegria espiritual. Acredite. 2023 está chegando, e você vai romper. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e os mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Declara, igreja. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Aleluia. Se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar, agora, levanta a sua voz, vai atrás. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e encolher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Te prepare pro tempo de milagres. Minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e os mares, que atravessam me levam pra perto de ti. E minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, se diante de mim, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar, sobre o desaguar. Rompendo em fé, Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e encolher, a cada dia vou viver. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé, Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, Com ousadia vou mover o sobrenatural. Rompendo em fé, Vou lutar e vencer, Vou plantar e encolher, A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Aplauda, Jesus! 2023 está chegando. É o ano de romper. E eu já profetizo que essa unção, Esse Espírito está sobre a tua vida. E para a glória do Senhor nós vamos romper. Romper em fé. Amém? Olha, eu quero, Antes de eu estar orando e abençoando o seu retorno, Mais uma vez, Agradecer pela presença de todos, Especialmente os convidados que estão conosco pela primeira vez. Para nós é muito importante, Você convidado, Deixar esse canhoto preenchido. Pode ser só o teu primeiro nome, O número do teu celular bem legível, E essas informações para nós é muito importante. Você pode deixar no teu assento, Ou com um dos diáconos. E eu quero também, irmãos, Eu sei que muita gente vai viajar, Vai pegar as estradas, Nós vamos orar pela sua vida. Mas eu quero desafiar você, A ter um Natal diferente este ano. No dia 25, Pare um momento. Vai agradecer Jesus, Por ele ter vindo ao mundo. Por mim, por você. Diga para ele, Que ele também tem lugar na sua festa. No seu momento de alegria. Ok? Em nome de Jesus, Convide ele. Fala para ele, Senhor, Este dia é para honrar o teu nome. E eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida, Na minha família. Onde você for, Presta atenção. Leva a mensagem que Jesus proclamou na cruz. A mensagem de paz, De perdão, De santidade. Talvez você está aqui, Algum ente que você vai se encontrar, Que você não conversa, Que você está ressentido. Leva a palavra de perdão. Já vai preparando o teu coração. Em nome de Jesus, Viva um Natal diferente este ano. Amém? Muito bem. Fecha os teus olhos. Eu quero abençoar o teu retorno. Lembrando que a cantina da igreja está aberta. Nós temos uma livraria ali com muito material. Se você quiser comprar uma lembrancinha ali. Você vai abençoar a igreja. Pode parcelar no cartão também. Tá? Em nome de Jesus. Pai. Mais uma vez. Deus Todo Poderoso. Maravilhoso. Excelso. Sublime. E majestoso. Nós queremos agradecer ao Senhor. Por esse tempo tão maravilhoso. Que nós passamos aqui na tua presença. E o Senhor é digno e merecedor. De toda essa festa que nós fizemos aqui para ti. Papai. E agora eu quero despedir a tua igreja. Debaixo do teu sangue. Leva os teus filhos. Em paz. De regressa. Eu quero abençoar. Estes dias. Finais. De dezembro. Deste ano. De 2022. Que sejam dias de glória. Dias de vitórias. Para os teus filhos. Eu quero abençoar. Aqueles que vão pegar as estradas aí. Já a partir. Talvez de amanhã. Que o Senhor possa acompanhar. Cada um dos seus filhos. Cuidar. Cobrir com o sangue do Senhor. Que o Senhor possa destinar os anjos. Para estar guardando os teus filhos. Livrando de todo mal. Maldade humana. Maldade maligna. Cubra com o sangue do Senhor. Cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus. Amém. Que a graça salvadora do nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo. Amém. Que a doce comunhão. E que a consolação do Espírito. Esteja com todos. Amém. Dê mais uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Lá. Amém. Amém. Amém.